No ar com você mais um programa cabeça pra cima que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet em qualquer lugar do mundo pelo site www.boasnovas.tv Sempre nesse início de programa a gente gosta de mandar um abraço e dizer do nosso agradecimento àqueles que têm nos ajudado a manter a nossa programação no ar 24 horas por dia entregando um produto de qualidade, uma mensagem que informa, orienta e edifica vidas a todo o público do Brasil e fora do Brasil também. São os nossos queridos semeadores de Boas Novas. É bom a gente poder reafirmar aqui que você, semeador, faz toda a diferença. Você que ora pela Boas Novas, você que nos sustenta em oração, mas também busca ajudar no sustento financeiro dessa emissora. Você que tem atendido o desafio de contribuir que seja com R$ 1,00 por dia, R$ 30,00 por mês, menos do que isso, mais do que isso, mas que você tem dito, eu faço parte desse exército, eu contribuo, eu ajudo a Boas Novas a entregar a mensagem de Cristo em todo o canto. Você, nós queremos registrar o nosso agradecimento e desejar que o Senhor possa te retribuir com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Você, que também é abençoado com nossa programação, mas ainda não é um semeador, fica aqui o nosso desafio. Vem fazer parte desse exército, liga agora, 2126300, entra no nosso site, mas não deixe de se tornar um semeador. A sua contribuição, ela vai fazer toda a diferença e nos ajudar a estar aí 24 horas por dia com você, onde você estiver e alcançando lares onde outros instrumentos jamais alcançariam. Lugares longínquos, presídios, hospitais, interiores do Brasil e do mundo, entregando a mensagem de Cristo. Não deixe de fazer parte desse desafio. A escola dominical, ela surgiu no século XVIII com uma proposta diferenciada e extraordinária. Como essa escola dominical se transformou na escola bíblica dominical que conhecemos hoje? E por que a EBD, ela tem perdido prioridade e público? O que precisa mudar? Cabeça pra cima de hoje vai conversar com você sobre escola bíblica dominical. Veja o nosso informativo e participa conosco. O termo escola dominical foi primeiramente usado pelo jornalista evangélico Robert Haykes na Inglaterra, a partir de 1780, quando começou a oferecer instrução básica para crianças pobres no seu único dia livre da semana, o domingo, pela manhã e a tarde, pois a maioria, mesmo tendo pouca idade, já trabalhava durante a semana. As classes bíblicas começaram a se propagar rapidamente por cidades vizinhas e, finalmente, para todo o país. Quatro anos após a fundação, a escola dominical já tinha mais de 250 mil alunos e, quando Robert Haykes faleceu, em 1811, já havia na escola dominical 400 mil alunos matriculados. Para os estudiosos da Palavra de Deus, mais do que em qualquer outra época, atualmente é imprescindível que o cristão sinta interesse em aumentar os seus conhecimentos bíblicos a fim de possuir condições não só para enfrentar dificuldades, mas, principalmente, para triunfar sobre o pecado que tão de perto nos rodeia. É isso aí, escola dominical. Vamos falar sobre esse tema, aqui entender um pouquinho o que está acontecendo com as nossas escolas dominicais. Por quê? Efetivamente, algumas igrejas até têm aberto mão desse instrumento de formação cristã. Um time muito especial para conversar com a gente. Recebo aqui no estúdio o Renato Varges, vocês já o conhecem. Ele é pastor da Igreja Cristã da Aliança em Niterói, também conferencista, escritor. Bom ter você aqui para falar sobre escola bíblica. Celeste, para mim, é uma honra retornar a esse programa e debater um assunto tão rico, tão profícuo e abençoador. Muito obrigado. De verdade. Também conosco, Jeremias do Couto, pastor da Assembleia de Deus Centro Missionário Cristão, em Telesópolis, aqui no Rio de Janeiro. Pastor Jeremias, muito obrigada por estar aqui. Primeira vez comigo, no Cabeça para Cima. Muito bom. Obrigada. Muito obrigado, Celeste. E é um prazer estar aqui com esses companheiros aí para discutir este assunto, este tema que é tremendamente relevante e que precisa ser encarado de frente, porque, como você mesma disse, muitas igrejas, até em busca de arejamento, estão substituindo a escola dominical por outras atividades e perdendo um instrumento que eu entendo que ainda é um instrumento contemporâneo e de grande valor para o aprendizado bíblico e para a formação da juventude em relação ao enfrentamento que ela faz neste mundo hostil que nós vivemos hoje. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigada pela sua presença conosco. E completa o nosso time, a Denise Guimarães. Denise é pedagoga, consultora em gestão ministerial infantil e vai também nos ajudar aqui no debate de hoje. Obrigadíssima pela tua presença. Eu agradeço, privilégio de estar aqui no meio dos irmãos, né? E poder contribuir para que a gente possa estar ajudando essa nação, né? E num povo que é tão relevante que são as crianças, né? Porque é uma nação, né? Sem dúvida. Temos milhões de crianças. Sem dúvida. Que precisam e carecem deste ensino da escola dominical. Que a gente possa estar hoje edificando vidas. Amém. Amém. O informativo já trouxe um pouquinho dessa questão de como surgiu a escola dominical, né? E eu acho extraordinário imaginar, né? Que a escola pública, ela possa ter surgido do coração, assim, de um homem que... Um evangélico, né? Que percebe ali um gap de falta de formação em crianças e ele diz Eu vou ensinar gratuitamente essas crianças. Vamos falar um pouquinho disso? Como é que é essa questão do surgimento? Ela surge no Brasil em 19 de agosto de 1855 Com a vinda dos missionários norte-americanos Robert Sarah Kelly Mas, efetivamente, ela passa a funcionar através do missionário presbiteriano Agil Simonton Que vem a implementar, ainda que de forma embrionária, esse trabalho no país A escola bíblica dominical, ela tem uma historicidade de extrema relevância no Brasil Principalmente no início do século XX Até meados da década de 70, década de 80 Quando, na minha perspectiva, ela começa a entrar em estado de declínio Em virtude da mudança social do mundo O mundo sofre algumas transformações Isso é nítido que há transformações que aconteceram no mundo Que levou a igreja a não conseguir acompanhar essas mudanças Essas transformações, levando a escola bíblica dominical a um estado de metástase espiritual Eu tenho pregado no Brasil todo e percebo que essa é uma triste realidade A realidade de que o povo não tem mais o hábito de estudar as bíblias As desculpas são as mais variadas possíveis Se deve alguns ao fato de que o tempo é escasso Muitos dizem, eu trabalho de segunda a sábado Mesmo porque a estrutura trabalhista do Brasil também mudou Antes as pessoas trabalhavam até sexta-feira Hoje já não trabalham mais Então, automaticamente, o tempo da pessoa se torna menor A própria questão da filosofia reinante O hedonismo que leva as pessoas à chave de que elas precisam ser felizes Elas precisam ter prazer Então, sucumbem alguns pressupostos teológicos E automaticamente isso as leva a entender que não precisam estudar a bíblia E que elas precisam efetivamente ser felizes Experimentar a felicidade Ainda que com isso seja necessário jogar algumas coisas fora Que lhes roubam o tempo Dentre isso, a escola bíblica dominical Sem dúvida Só uma questão, Renato Quando o início da escola bíblica dominical aqui no Brasil Ele já começa no formato que nós conhecemos agora A escola bíblica dominical As igrejas evangélicas na época do império Elas só podiam desenvolver os seus cultos Na língua materna Ou seja, o inglês Porque eram missionários americanos ou ingleses que aqui vieram E deveriam ter um público específico focado Entre os imigrantes que aqui estivessem Ainda que Dom Pedro II fosse uma pessoa extremamente aberta Porque essa era uma das qualidades de Dom Pedro II Ele se relacionava muito bem com os missionários E principalmente com a cultura protestante Mas a Constituição brasileira não permitia Com que tivesse o que nós tivemos na Inglaterra no século anterior Onde as pessoas eram convidadas As crianças eram intimadas e trazidas Para receberem esse tipo de educação Por isso que eu falo que é embrionário Porque as coisas só começam a mudar Na época da república Quando surge a república Res pública Ou seja, a coisa se torna pública O Estado Ele não é mais de confissão católica romana Então, no período do século XIX Nesse período de 1855 Até a Constituição da República Ela atinge um grupo de pessoas Mas num Estado De uma perspectiva extremamente embrionária Passando a sofrer metamorfose E crescimento a partir do século XX O início do século XX é complicado também Por quê? Porque as igrejas ainda sofriam O preconceito de serem protestantes Num Estado Que eminentemente era católico romano Então, se você for estudar a história da igreja Você vai perceber Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro Igrejas batistas que foram queimadas a fogo A primeira igreja batista de Niterói O primeiro ou o segundo tempo dela Não me recordo Foi destruída a fogo Por perseguição religiosa Por parte de muitos que não conseguiam entender O protestantismo como Um segmento cristão Eles olhavam o protestantismo como Um grupo de indivíduos Que estavam se contrapondo Aos ensinamentos da igreja católica romana Então as coisas começam a mudar A partir da década de 30 A partir da década de 40 Ainda com muita perseguição Atingindo o ápice Na década de 80 especificamente A partir de Com o surgimento da pós-modernidade E com o relativismo de muitos conceitos A escola dominical Ela entra em declínio O que eu costumo dizer É que um dos problemas nossos É que a gente está oferecendo Um evangelho moderno Para uma sociedade pós-moderna Tudo bem Eu até entendo que o Brasil Seja um país Que você tenha Bolsões distintos de modernidade Em alguns lugares Você vai encontrar Comunidades pré-modernas É inevitável Isso, a gente sabe disso Mas querendo ou não Os grandes centros Eles sofrem As influências da pós-modernidade E a gente continua tratando Com algumas perspectivas Da modernidade Por isso a gente não consegue Trazer respostas A sociedade que a gente faz parte Que é uma sociedade Eminentemente hedonista Que quer ter prazer A igreja por não saber Negociar isso Por não saber tratar Efetivamente disso Ela permitiu Que alguns conceitos Que nos foram caros Que foram importantes Que trabalharam Para a formação De tantos homens e mulheres De Deus no decorrer da história Fossem jogados fora Dentre esses O ensino sistemático Da escola bíblica dominical Verdade Então esse é um dos nossos problemas Pastor Jeremias O senhor mantém Escola bíblica dominical Nessa igreja? Perfeitamente Mantém a escola bíblica dominical E o que me chama a atenção Em relação à historicidade dela Foi a motivação de Reix para criá-la Que eram as crianças marginalizadas De Londres, da Inglaterra Acho extraordinário E foi um instrumento que ele encontrou Para não só educá-las Não só formá-las Mas para ressociá-las Para reinseri-las na sociedade Então eu vejo aí Uma ferramenta Extremamente útil Sobretudo Para as nossas crianças Para os nossos jovens Para os nossos adolescentes Agora o grande desafio Do meu entendimento Voltando para a questão Realmente prática Pragmática É como disse o Renato É o mundo em que nós estamos vivendo É um mundo em que a verdade é relativa É fragmentada Nós vivemos aquilo que chamamos De democratização do conhecimento Só que essa democratização Não se dá de forma acadêmica Ela se dá aí no mundo virtual Hoje nós temos especialistas Do mundo virtual Conhecem de tudo Um pouco Mas acabam não conhecendo nada E cada um tem O seu próprio conceito A sua própria verdade A sua própria maneira de encarar a vida Aquilo que pode ser certo Para uma pessoa Para outra Pode ser errado E é nesse ambiente Que nós vivemos E é nesse ambiente Que a escola dominical Milita Em outras palavras Ela precisa Para sair desse declínio Digamos assim Ela precisa encontrar As ferramentas adequadas Para encarar esse tempo Não é a questão Do conteúdo Por exemplo Nós temos aqui Água E em todos os copos Eu não preciso pressupor O que há Nesses copos É a água No entanto Elas estão Num copo Que eu suponho Que seja de vidro Mas poderia estar Num copo de cristal Poderia estar Num copo de porcelana Poderia estar Num copo de plástico Poderia estar Numa garrafa E poderia até estar Numa cuia De coco Usado em determinadas Regiões do país Mas o produto É água É água e não muda Não muda Eu acho que o grande desafio Hoje da igreja É se instrumentalizar Para alcançar Eu não diria As pessoas maduras As pessoas maduras Claro Elas precisam ser alcançadas Também Mas elas já estão Com a vida mais cristalizada Com o pensamento Mais cristalizado Já mais bem formado Agora As crianças não Elas são barro Em formação Talvez a gente Repensar O objetivo Da escola bíblica Dominical Eu entendo que Pragmaticamente Trazendo para o dia a dia Esse é o grande desafio Da escola bíblica Dominical Hoje E que Na ânsia Que os pastores Têm de tentar Encontrar caminhos Diferentes Alternativos Acabam perdendo Um instrumento Que eu entendo Que ainda não perdeu A sua Validade De maneira nenhuma Na verdade A gente afirma Que uma coisa Que move o mundo É a educação O que transforma Pessoas É a educação Claro E escola bíblica Dominical Quando a gente fala De escola bíblica Dominical A gente está falando Essencialmente De educação E educação cristã E aí o grande desafio De linkar A mensagem bíblica Com a realidade De cada um Exatamente Como é que aquilo Faz sentido Na vida das pessoas Eu preciso fazer O nosso primeiro intervalo E olha só Você nem Nem é Mas eu volto Com você Exatamente Nessa ênfase Da escola bíblica Do ensino bíblico Para crianças Tá bom? Intervalo Voltamos já Cabeça pra cima Cabeça pra cima Cabeça pra cima Cabeça pra cima de hoje Conversando com você Sobre escola bíblica Escola bíblica Dominical Você que é cristão E que nos assiste Você faz parte De uma escola bíblica? Já fez parte De alguma Em algum momento? E se você não participa Qual é A sua motivação Para não participar? Deixo aí O nosso e-mail O nosso contato Para que você Se sinta à vontade Gostaria muito De conhecer a sua opinião Quais são as suas críticas E sugestões Para o modelo De escola bíblica Que é adotado Atualmente Em nossas igrejas O que você gosta E o que você não gosta Vou esperar A sua informação Tá bom? Por enquanto A gente vai conversando Com os nossos especialistas E aí Denise? E agora a área das crianças Isso A professora Jeremias Já falou delas Das joias Preciosas Do Senhor E a gente pode ver A visão de Deus Que é tremenda E começar o ensino Pelas crianças Quando começou A escola bíblica As crianças foram escolhidas Para esse grande Laboratório de Deus A importância Desta educação Eu fui educadora Professora da prefeitura Anos e anos Há 25 anos E deixei pelo chamado De pastoria infantil Mas peguei agora O governo do Eduardo Paes Com esse projeto Do EDI E que Para mim Sem falar em política Aqui Mas foi um atendimento A uma carência Da população Ainda está precária A gente sabe Mas as crianças Tiveram um atendimento Melhor Porque elas estão Entrando do berçário Até seis anos Dentro de um espaço E ali se dá Uma educação Toda elaborada Para essa faixa infantil A primeira infância Da criança E isso a gente Também tem que ter Dentro das nossas igrejas Um espaço Em que essas crianças Possam ter Essa educação Esse ensino De forma relevante E adequada A faixa etária deles As igrejas Atendem de berçário Há 12 anos Está dentro Da faixa infantil É É interessante Inclusive Frisar Claro que As liturgias Diferem Uma das outras E Os padrões De culto Mas Regra geral As igrejas Enfatizam muito As reuniões de massa As reuniões Em que se fala Para todo mundo E aí eu vejo Que as crianças Elas precisam Desse espaço Eu acho até O meu sonho É que as igrejas Tivessem assim Um parque Arborizado Em que elas estudassem Debaixo das árvores Como fala Frenet Imagina estudar a Bíblia Como Jesus ensinava Ao ar livre E a gente também Não pode estar vendo As crianças Como caixinhas vazias A gente estava falando Sobre caixinha Elas não nascem vazias Primeiro que elas Vieram de Deus Não digo Que seja importante É fundamental Extremamente relevante Com que as nossas Crianças sejam focadas E recebam todo O atendimento Todavia Se nós passermos Para o pressuposto De que a escola dominical Está focada Somente em crianças E que o ensino Não precisa ser destinado A igreja Como um todo Nós nos perdemos Então assim Torna-se absolutamente Necessário Com que a gente Resgate algumas coisas Porque é utópico Nós falarmos Sobre escola dominical infantil Se os pais Destas crianças Não estão sendo Tratados especificamente Porque elas vão A igreja como Elas vão ser estimuladas Como Eu vou lembrar Eu lembro de uma frase Aqui do reformador francês João Calvino Que ele dizia o seguinte Ele dizia que A responsabilidade De educação Religiosa Da criança Não é efetivamente Da igreja Muito menos Da escola educador Ou do educador É dos pais Ora Se os pais Não desenvolvem Efetivamente Um discipulado Para com seus filhos Naturalmente Que os seus filhos Não vão viver isso Agora Eles precisam receber Também Da parte Da instituição Condições Para que eles Possam treinar Os seus filhos Dentro de casa O problema É que a escola bíblica Dominical Está em metástase O povo não vai mais A igreja As pessoas Elas não tem mais tempo Entre elas As suas prioridades São outras As suas perspectivas E objetivos São outras Por quê? Porque a gente Não está conseguindo Mais uma vez Eu bato nessa tecla Trazer respostas À sociedade Que a gente faz parte Mas Renato Eu gostaria de dar Um pitaco Nesse seu raciocínio Quando falamos Sobre crianças Aqui Pelo menos Eu entendo Que foi assim Também Que a Denise Pensou Nós não falamos De maneira unilateral Olhando só As crianças Eu entendo Que a escola Dominical Ela tem Exatamente Essa vantagem Porque ela abrange Todas as faixas Todas as faixas Digamos assim Não mande Os seus filhos À escola dominical Vá com eles Porque a escola É para toda a família Só pontuando O que eu quis dizer É que Na percepção E na concepção De muitos Na escola dominical Ela está focada Especificamente Num grupo de crianças Que vão ali Para receber Um tipo de Orientação espiritual Mas é muito mais Do que isso Claro Mas na concepção De Deus É exatamente O que você está falando Deuteronômio 6 Fala isso Intimarás A seus filhos E ensinarás A seus filhos Deus quer que os pais Aprendam Para que ensinem A seus filhos E aí tem um outro Senão não tem ensino efetivo E aí tem um outro detalhe Denise Que o Renato Mencionou É dever dos pais É dever Não da igreja Ensinar os filhos Essa atividade Não pode ser transferida A igreja Muito menos para a escola Esse processo É transferido Hoje Para a igreja E para a escola secular Não é Agora Eu também tenho que olhar Uma outra questão Que o Renato Mencionou É o mundo Em que a gente vive Em que as pessoas Não tem tempo Não é É um mundo Que exige demais Da família A cobrança É muito grande Então O pai trabalha fora A mãe trabalha fora Às vezes o pai Está chegando em casa A mãe está saindo Então isso aí Cria situações Com certeza Pontuais Que a igreja precisa Também compreender Com certeza E talvez Aqui a gente Precise fazer um link No seguinte É bacana a gente Considerar E saber Que a escola pública A escola de ensino Tradicional Normal Pública Ela teve origem Na ação De um homem Cristão Que em determinado momento Ele começou a trazer As crianças Ensinar essas crianças E ali E ali ele começava A praticar E introduzir Os conceitos Doutrinários Do evangelho Essa escola Evolui O governo Assume essa escola E as igrejas Elas continuam Com um modelo De ensino Para garantir Agora o ensino Mais cristão O ensino mais focado Na palavra de Deus Então Para mim E eu quero assim Tentar sintetizar O que vocês Estão colocando Quando a gente Pensa em escola Bíblica Não deveríamos Nos afastar Dos conceitos De ensino Dos formatos De ensino Do ensino Eu vou chamar Secular Do ensino tradicional Porque os princípios Deveriam ser os mesmos As ferramentas São as mesmas E também Na escola tradicional A gente não pode Delegar para a escola Para o professor E etc A educação Dos nossos filhos Isso é válido Também Para os conceitos Evangelhos Vai para a igreja Vai lá Para a escola bíblica Lá você vai aprender O que adianta Se esse pai Se essa mãe Não tem a condição De orientar Esse filho Agora tem um outro detalhe Celeste Entra Um outro fator Aí O fator Motivação No mundo Hoje Voltado Para o entretenimento Em que as pessoas Estão pensando No fim de semana No seu lazer Eu não estou dizendo Que a igreja Tente se transformar Numa área de lazer Absolutamente Não é isso A minha grande Questão É a seguinte A nossa escola Dominical Ela está sendo Atraente Para os pais Exato Pastor Esse é um outro Gancho que a gente Precisa Efetivamente Era onde eu queria Entrar O senhor Foi e me deu O gancho Para isso Que é o formato Das nossas Escolas bíblicas Como é que a gente Está praticando Esse ensino Quais são os cuidados E aí a gente Pode começar A falar Quais são os cuidados Que as igrejas Deveriam ter Nessa questão Você estava trazendo Até a questão Do Brasil O Brasil é um continente Com diferentes culturas Diferentes realidades A gente não pode Pegar um modelo Padrão E dizer Que esse modelo Vai servir Para todos Os lugares Acho que o que a gente Precisa É entender Que os tempos mudaram A água Como o Jeremias Falou É a mesma Os receptáculos Precisam ser usados De forma diferenciada Nós temos Que contextualizar A mensagem Disso eu não tenho A menor dúvida De que precisa ser feito Todavia A gente precisa Rever alguns conceitos Os modelos Que nós usávamos No passado Talvez precisam Ser mexidos Talvez precisam Ser reestruturados Eu particularmente Penso que Hoje em dia A melhor fórmula Ou melhor método De ensino dominical É por módulos Ou seja Você estabelece Alguns temas Relevantes Obviamente Dentro das Prerrogativas Cristãs E estabelece Discussões E módulos Por faixas Etárias Diferentes Para que A igreja Possa chegar A um denominador Comum Segundo a visão Escriturística Porque o que A gente vê hoje É a mesma forma Das revistas E tal Elas são super válidas São interessantes Em muitos lugares No Brasil Mas elas não atendem mais A discussão De determinados Temas Ou de determinadas Circunstâncias De bolsões De grande Concentração urbana Como Rio de Janeiro São Paulo Manaus E tantas outras Coisas mais Então a gente precisa Pensar Nesses módulos Precisa reformular A questão do tempo Que se é dado Da forma Que se é dado A didática Que se é aplicada Usar a própria Tecnologia Para que ela Possa ser uma Ferramenta De vislumbre Para o aluno Para que ele Tenha interesse De estudar E de aprender mais Então a internet Hoje ela facilita muito A televisão Ela facilita muito Os documentários Então você Quando você vai tratar De um assunto Relevante Por exemplo Como foi A reforma protestante Que aconteceu Alguns dias atrás Então você tem A possibilidade De pegar alguns vídeos De pegar alguns textos De pegar algumas Esquetes Você traz isso Para o público E o público Consegue interagir E sair daquela visão Antiga De educação É que dizia Que o professor Ele tem todo o conhecimento E o aluno Ele não tem A aluno Ou seja Sem luz É você oferecer Essa possibilidade É tornar Não mudar o conteúdo A água tem que ser a mesma A palavra é a mesma Nós não podemos mexer nisso Mas nós precisamos Tem que mudar Isso aí que você chama É o que na pedagogia Se chama de educação bancária Não é? Você vai E deposita Na caixa vazia Não é mais assim Só que A coisa tem mudado Secularmente Hoje o conceito de educação É outro É o conceito de você Sim Sim Mas se você for Eu não estou tratando Do ponto de vista Sim, mas eu estou concordando Com você, Renato É secular Claro, eu estou falando Do ponto de vista Cristão Mas do ponto de vista Cristão também O que tem sido praticado Ao longo do tempo É essa educação bancária Sim, está certo O professor tem que chegar Na classe E ele se mostrar Um tremendo Expert Expert em grego Em hebraico E etc Eu sei Eu sei E vocês vão receber De mim E acabou É um conceito errado É um conceito errado De educação É um conceito errado De educação É um conceito errado De educação Sem fazer uma reflexão Sem ponderar pontos Relevantes Exato E a mesma coisa Se dá com as crianças Eu criei assim Para a gente ter Um ensino efetivo Relevante Cristão Dentro das igrejas Dentro do ministério infantil Há de se querer também Uma capacitação Desses professores Ah, e você falou Nós não temos isso Nós temos que ter Treinamento constante Eu vejo capacitação Ela é continuando E não só professores infantis Mas para todos os professores Treinamento não para nunca E aí entra um ponto Celeste Que é importante frisar Porque infelizmente Renato E eu digo isso aí Com todo respeito Aos nossos líderes Sem desonrá-los Mas muitos de nossos líderes Olham A educação cristã A escola dominical Como Um estorvo Sim Como um estorvo E acham Que o dinheiro Que se emprega ali É despesa E eu não vejo Dessa forma É investimento Se você não investe Em professores preparados É desagradável É desagradável Mas olha só Eu já vou Já vou permitir você falar Se ela não me cortar A minha mulher Mas É desagradável Renato Você sentar Numa classe Como aluno E vamos pegar Esse modelo Digamos Tradicional Da revista O professor Pega Abre a revista Aí Lê a verdade prática E aí fica ali É Mas o professor Não está Exato Não Bom Olha só Vocês falaram Em cortar Vocês falaram Em cortar Eu vou realmente Ter que cortar Vocês Porque a gente Estourou o tempo E no próximo bloco Eu queria abordar Com vocês A gente passar Por três itens Dentro do que vocês Já trouxeram É maravilhoso Porque vocês É que estão Antecipando Os nossos Encaminhamentos Mas eu queria Falar sobre Ambiente Da escola bíblica Ambiente físico As nossas salas De aula A capacitação Dos nossos professores E conteúdo As revistas E etc Que são A interpretação Da interpretação Da interpretação Da Bíblia Ambiente Docentes E conteúdo Para poder Capacitar Os nossos Alunos Vamos chegar lá Tá bom? Intervalo Vamos lá Cabeça pra cima Cabeça pra cima Gente, falando aqui Sobre escola bíblica Dominical Acho que eu faria Dez programas Em cima desse mesmo Eu concordo Como educadora Eu concordo Muita coisa É, não se esgota Uma hora é pouquíssimo Pra gente poder falar Desse conteúdo Mas antes de eu retomar Pra vocês Pra gente falar Sobre escola bíblica Eu tenho um recadinho Aí pro nosso Telespectador Veja lá Há quanto tempo Você sonha Em ter seu próprio Negócio Que tal Uma atividade Que garanta Excelentes ganhos E a oportunidade De mudar de vida A Rinode É uma empresa Brasileira De cosméticos E bem-estar Que atua Mais de 20 anos No mercado Com alta tecnologia E qualidade Em mais de 300 produtos Com lucro De 100% Em todas as vendas Acesse www.rinode.com.br E cadastre-se Hoje mesmo Com o ID 11-0307 E torne-se Um consultor Rinode 20 anos Fazendo sua vida melhor É isso aí Então a gente Voltando aqui Para a nossa escola bíblica Como é que você tem visto Do ponto de vista Dessas questões De currículo De docente De espaço físico Focando primeiramente As nossas crianças Eu acho que tem Muita deficiência Nessa capacitação Dos professores Precisa haver Se bem que é um mercado Bem grande De treinamentos A gente abre a internet Vê aí muito treinamento Em liderança infantil Para professores Mas ainda não é o suficiente Porque essa capacitação Tem que ser sempre contínua A nossa aprendizagem É contínua E nesse tema De currículo Eu acho que a gente Precisa trazer Para as crianças Temas mais relevantes Não só para criança Para jovem Esse link de adolescente Para jovem Quando eles vão Para a universidade A gente tem um Problema sério Dentro da igreja Mas as crianças também Elas precisam De que este currículo Vai ser usado Com elas Seja relevante Na vida diária Dela No cotidiano Jesus usava A pedagogia De ensinar Através do relacionamento Ele pastoreava Os seus discípulos E isso deve acontecer Eu vejo A escola bíblica Das crianças É um lugar De pastoreio Onde a gente Vai estar Em grupo menor Podendo estudar A bíblia com a criança Fazer essa criança Refletir De como ela vai usar Essa palavra Na vida dela Ah, Moisés Foi usado por Deus Para abrir o mar vermelho E aí O que é isso Importante na vida Dessa criança Como Deus usou A vida de Moisés O que Deus quis fazer Com Moisés E como Deus quer Usar a sua vida Nos tempos atuais Ouvir mais a criança A gente precisa Ouvir as crianças Quais são os seus questionamentos Gente, eles estão Com a cabecinha Cheia de questionamentos E precisam ser ouvidos É Né E trazer Um material Que seja relevante Que vai fazer esse link Olha Ela chega na igreja Muito desses materiais Muito dessa cultura De ensinar dentro da igreja Tem uma ruptura A igreja é um mundo à parte A escola A vida dela em família É outra A gente precisa fazer um link Através desse material Desses professores O que eu estudei em biologia O que eu estudei em geografia Em história Está tudo dentro da bíblia Traz aqui matemática Está na bíblia Aí entra Essa questão Que o Renato Mencionou Que é da contextualização Da aplicação E também Entra Uma outra Circunstância Que se desenvolveu Muito na igreja Que é a tal Da dicotomia Ou seja A vida cristã É uma E a vida secular É outra Quando na verdade A vida cristã É uma só Pastor Me permita Eu não consigo não falar Não me interromper Para dizer o seguinte Eu tenho assim Uma coisa Com essas expressões Quando a gente começa a falar A vida secular E a vida cristã Como se nós não fôssemos Seres integrais Que história é essa De vida cristã Para onde é essa vida cristã É para dentro da igreja E aí quando eu saio da igreja O que acontece Aí eu vou ter a vida secular Então todo o link Que das verdades bíblicas Eles estão linkados Com a nossa vida De maneira geral Sem dúvida Sem dúvida A igreja prepara Os crentes para a vida Exatamente Assim como a escola Prepara o indivíduo Para a vida A igreja Prepara para a vida A educação cristã Também prepara Esse jovem Cristão Para a vida Para o mundo como um todo Entra A questão do ambiente Como você mencionou O ambiente é adequado O ambiente é propício Os professores Aí eu tenho de concordar Com o Renato E concordo com ele Em muitas outras coisas também Até na fé reformada Mas A nossa liderança De maneira geral Ele falou aqui em off E a gente pode falar De público Porque isso é estatístico 50 a 60% Dos nossos pastores Não leram a Bíblia toda Pelo menos uma vez Eu vou repetir Você pode repetir Porque foi você Quem trouxe o dado Você está certíssimo 50 a 60% Dos nossos pastores Não leram a Bíblia Uma vez Então como é que nós vamos querer Professores preparados Capacitados Se nós como pastores Não somos Exemplo Nós vamos para o púlpito Às vezes com a cabeça cheia De tijolo Cimento A contabilidade da igreja E etc E se a gente não conhece a Bíblia Como é que a gente vai ensinar A Bíblia Renato Eu tenho uma curiosidade Você me deu mais um presente Hoje aqui Adoro que você venha aqui Que eu ganho presente Que bom Esse livro Doze maneiras para expulsar Seu filho da igreja O que isso aqui tem a ver Com o tema de hoje O título é uma ironia Não estou querendo ensinar ninguém A expulsar os seus filhos Da igreja Mas eu trato especificamente Das ações erradas Cometidas pelos pais Que contribuem efetivamente Para que os seus filhos Quando adentrem a idade Da adolescência e juventude Principalmente A universidade Sejam Se desviem do evangelho E o que a gente percebe Hoje em dia É exatamente isso 70% Entre 60 e 70% Dos adolescentes Que chegam à universidade Eles se desviem Por que? Não foram preparados Pelos pais Nem tampouco foram preparados Pelas igrejas A responder Os questionamentos Que lhes são feitos O problema é que a igreja Está tentando responder Respostas Ou perguntas Que não foram feitas Quando deveria responder As respostas De uma sociedade Que tem demandas Absolutamente diferenciadas Das demandas Que foram de 40 A 50 anos atrás Então por isso Que eu advogo O fato de que Os pais precisam Ser preparados Apologeticamente Para que possam Ajudar os seus filhos A enfrentarem As demandas Da universidade Como também A igreja Precisa ter uma estrutura Equânime Justa Equilibrada Saudável Para que possa Preparar A juventude E os adolescentes No caso A adentrarem A universidade E responderem Demandas complicadas Por exemplo Como a questão Do marxismo Esse maldito comunismo Continua impregnando Ainda As nossas universidades Então os caras Desconstróem Deus Desconstróem a Bíblia Desconstróem conceitos E valores cristãos E os nossos meninos E meninas Chegam na universidade Não sabem responder Porque não foram preparados Nem tão pouco Pelos pais Que são outros Que infelizmente Não tiveram Um motivo de formação E que não foram preparados Pela igreja Porque a igreja Está brincando Ela está fazendo Está brincando de poliana Fazendo o jogo do contente Como se a coisa Estivesse acontecendo Na maior naturalidade Possível E aí eles estão usando A famosa estratégia de Gramsci Ou seja Ao invés de Usar a luta armada Sim Eles estão Empregando Esses métodos sutis Sim E nós vamos aceitando Isso aí Da forma mais Tranquila possível A igreja A igreja A igreja se flexibilizando Somos despreparados Os nossos púlpitos São fracos Os nossos pastores 90% dos nossos pastores São fracos Eles não sabem Por exemplo Se você pedir Para os nossos pastores Você vai apanhar Você não pode fazer isso E é Você não pode fazer isso Porque é pecado É E essa resposta Ela não basta Ela não basta Porque não deve Não pode bastar Celeste Já foi o tempo Que isso funcionava Pois é Na minha adolescência Na minha infância Eu me lembro Que as coisas eram assim Até porque O conhecimento Era muito restrito Hoje Embora seja fragmentado Sim Tenta Embora Embora esse conhecimento Seja fragmentado Mas o que Os jovens de hoje Como disse o Renato Querem respostas Eles querem raí Mas a igreja Tem respostas Olha o que que Paulo diz Jesus jamais deixou De responder nada Eles querem razões Mas olha só Mas a Bíblia Não tem fundamentos Por exemplo Paulo ele trata Aquele que mentia Não minta mais Antes fala a verdade Ele traz o ensino Mas ele diz o porquê Exato O problema É que nós temos Gente despreparada demais Despreparada demais Então o que a gente quer A gente quer que professores Sejam capacitados Como Se os pastores Não são Eu não estou dizendo Que Isso vai ser resolvido De forma simplista Porque não é Acho que o problema É muito grave É muito grave Não se resolve Da noite para o dia Mas através de programas Como este aqui Nós vamos jogando As sementes Eu vejo um ponto positivo É que Há uma nova geração As nossas crianças Já nascem mais antenadas Você vê que a mãozinha Já nasce já pronta Para pegar no mouse Antenada é outro programa Ela já nasce de cabeça Para cima De cabeça para cima Exatamente Então a criança Quando está ali 6, 7 anos Ela entra na idade do porquê Isso aí E a Bíblia responde Ela diz porquê É lógico Mas como nós viemos Acostumados a um estereótipo Não é Eu mando E você obedece Você obedece Então Nós Mas o conceito educacional Não Está errado Eu concordo Renato Eu concordo Eu sim O que eu quero dizer É o seguinte É que nós precisamos Mudar os nossos conceitos Exato E entender que as crianças E os adolescentes Eles querem razões E como você disse A Bíblia responde A Bíblia responde E Jesus fundamentou Isso implica Em diálogo Isso implica Em conversa Isso implica Em capacitação Jesus Ele dava Em capacitação De parábolas Porque naquela época Eles precisavam Das parábolas E a gente pode Simplicando A pedagogia O modelo de Jesus Usado pelo Jesus O Jesus era chamado De patetismo Patetismo é um sistema De discipulado Em que o indivíduo Ensina o outro A qual se relaciona Com ele Através do exemplo Só brincando Mas o cara não fica pateta Não fica pateta Muito pelo contrário Ele fica esperto Mas é um estilo De ensino É um estilo de ensino Em que ultrapassa O sem luz Ele se relacionava Através do exemplo Por isso que eu digo Que a gente precisa A gente precisa Refletir No modo operantes Da coisa E estabelecer Alguns pressupostos novos Para que a gente Não jogue fora a água Juntamente com os utensílios Porque se não A vaca vai para o breve Perfeito E talvez Esse enfraquecimento Da escola bíblica Seja mesmo Um reflexo Do enfraquecimento Dos nossos púlpitos E isso mostra Uma população De evangélicos Que ela cresce Numericamente Mas ela não cresce Qualitativamente Exatamente E a gente começa A gente começa a ter Um número enorme De evangélicos Não praticantes Já pensou O que é isso? Um púlpito Que valoriza a massa Um púlpito Que valoriza A emoção Um púlpito Que valoriza O entretenimento Um púlpito Que valoriza A superficialidade Exato Mas o evangelho De Cristo Ele é profundo Ele não é superficial E ele é algo Que é muito Do entendimento Completamente racional E é essa racionalidade Com toda a fé E conhecimento Da palavra Que nos faz Nos mantermos Firmes em Cristo Jesus A fé A palavra é viva A fé não é um salto Do escuro Não, é verdade Não é Existe A fé tem lógica Completamente E é isso que a gente Precisa passar Para os nossos Queridos Eu preciso parar Eu preciso fazer O nosso último intervalo E olha Quando a gente volta Você já conhece O Cabeça Pra Cima Aqui a gente volta Com boa música E hoje a gente Vai voltar aqui Com o Daniel Casimiro Vamos lá Gente, eu disse Que a gente voltava Com o Daniel Mas como a gente Estourou todos os tempos A gente está invertendo Um pouquinho Eu vou me despedir Dos meus convidados Agradecendo A maravilhosa Participação de vocês Sua despedida Eu agradeço O convite Coloco à disposição Porque eu dou treinamento Para professores De escola dominical E para líderes De ministério infantil Estou à disposição De todo o povo Perfeito Pastor Jeremias Muito obrigado E estou à disposição E estou à disposição Para servir Vou usar Vou usar Renato É uma alegria Voltar Ter voltado aqui Muito obrigado Mais uma vez E sempre que puder Estarei de volta Perfeitamente Eu já já Vou chamar vocês de novo Porque é óbvio Que a gente vai ter que voltar A esse assunto E é muito bom Voltar com o time Que a gente começou Tá bom? Obrigadíssima Pela participação De vocês A sua participação Também é decisiva Para a gente É por isso Que a gente está aqui E agora sim Eu termino o programa E deixo vocês Com a excelente música Do Daniel Casimiro O amor de Jesus É a própria luz Que ilumina a sua vida Tão escura O amor de Jesus Ao céu te conduz Ele arranca Esse mal de amadurda Como um rio Que deságua Sobre o mar É o amor de Jesus Cristo Meu irmão Feito em correnteza Só pra te salvar Esta ilha De solidão Como um sol Que lhe lhe é forte Em pleno céu Como a própria chiva Fina de verão É o amor de Jesus Cristo Por você Que quer iluminar A sua escuridão O amor de Jesus É a própria luz Que ilumina Sua vida Tão escura O amor de Jesus Ao céu te conduz Ele arranca Esse mal de amadurda Como um rio Que deságua Sobre o mar É o amor de Jesus Cristo Meu irmão Feito em correnteza Só pra te salvar Esta ilha De solidão Como um sol Que brilha Forte em pleno céu Como uma própria chuva Ele morreu numa cruz Pra ser teu salvador É mais forte que a paixão Esse amor O amor de Jesus É a própria luz Que ilumina Sua vida Tão escura O amor de Jesus Ao céu te conduz Ele arranca Esse mal de amadurda O amor de Jesus É a própria luz Que ilumina Sua vida Tão escura O amor de Jesus Ao céu te conduz Ele arranca Esse mal de amadurda O amor de Jesus É a própria luz Que ilumina Sua vida Tão escura O amor de Jesus Ao céu te conduz Ele arranca Esse mal de amadurda O amor de Jesus É a própria luz Que ilumina A sua vida tão escura O amor de Jesus Ao céu te conduz Ele arranca esse mal de amadura O amor de Jesus É a própria luz Que ilumina a sua vida Tão escura O amor de Jesus Ao céu te conduz